Aumenta aí o som, velho! Aumenta aí, né, velho! É? É! Já? Já! Tá conectado, hein? Meu negócio é! Ah, tô esperando! Ligado pra trás! Pra frente! Pra trás! Vamos pro ovo! Pra esquerda! A garra, a garra! Abre a garra, abre a garra! Ah, beleza! Abre a garra! Isso! Abre a garra, abre a garra. Tá tendo! Mua oque! É? Beleza! Tá ótimo! Valeu! Obrigado.